Olha, a CAERN está trabalhando na manutenção dos poços 18 e 21 em Mossoró. Os bairros atendidos pelo equipamento estão passando por falta de abastecimento. A CAERN está trabalhando para religar o Poço 21 durante a noite desta sexta-feira. O sistema é responsável pelo abastecimento dos bairros Liberdade, Alto do Sumaré, Conjunto Nova Vida e Dom Jaime Câmara. Após religar o poço, são necessárias 48 horas para normalizar o envio de água. Durante o início da semana, antes do feriado, a gente teve alguns problemas de energia, desbalanceamento da corrente. A gente fez assuntos da COZERN e o poço havia paralisado. Quando a gente foi partir ele novamente, ele apresentou algumas falhas, sendo necessário desmontar para poder visualizar o que aconteceu, se era problema no equipamento ou o que havia acontecido. Então, quando a gente desmonta, normalmente a gente troca o equipamento. Então, foi feito isso, a gente está concluindo isso hoje. Então, o Poço 21, que atende o Sumaré, o Dom Jaime Câmara, a região do Nova Vida, também a região do Liberdade, a gente conclui hoje e a partir do momento que ele passar a funcionar, a gente tem a normalização do abastecimento até 48 horas após o seu funcionamento. O Poço 18 tem previsão para ser religado nesse sábado à noite. Parte dos bairros Bom Jardim, Barrocas e Santo Antônio está com o abastecimento suspenso. E são necessárias 48 horas para que tudo volte ao normal. O Poço 18, ontem, a gente teve um probleminha, na realidade, no feriado, né? Que caiu uma laje, estourou a rede, a gente desligou. E a gente teve algumas eventualidades no Poço. Não funcionou quando a gente foi partir. E aí, quando a gente foi testar, a gente está suspeitando que pode ser problema com cabo, alguma coisa, só que a gente vai ter que desmontar para ver. Então, da mesma forma, a gente vai ter que desmontar. E assim que concluir o 21, a equipe vai estar se deslocando para lá, para que a gente possa ver qual é o problema e já corrigir. Se possível, a gente vai trocar o equipamento também. Tchau, tchau.